Em um oferecimento, Pet Vip, segura Tem história de amor, acaba existindo amor Nosso caso foi assim, eu tive que te ver sem mim Fora do comum, você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim Fora do comum, isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tanto um real Não existe, não existe Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal Não existe, não existe Quem vem derrubando a moeda é eles Olha aí que lulinha, bota no doce, menino E quem tá comigo é a galera da Ana Conceito Novo Conceito para o seu lar Explodiu Tem história de amor, acaba existindo amor No nosso caso foi assim Eu tive que te ver sem mim Fora do comum, você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum, isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Pois não existe, é tanto um real Não existe, não existe Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Pois não existe, é tão surreal Não existe, não existe Ai Sabe que não é de meu filho balançar na boiada Segura, pepeu, alô, deixei no CDs E a galera de Pinto, Supiauí, tamo junto Alô, filhote de Jaguarele Ai Alô, filhote de Jaguarele Alô, filhote de Jaguarele Alô, filhote de Jaguarele Alô, filhote de Jaguarele